Oh, Raul! Parece, meu Deus ou! Eu estou falando em musicais, mas eu acho que ela está bem sem mergulha. Acho que ela foiufactame e eu queria pra todo o time de pagas. Seria brava! Obrigado! A gente tem uma fazaria lá, só tinha água justificada mesmo, já acabada a mais chegando, água normal. A gente tem uma fazaria lá, só tinha água, 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 só tinha água. A gente tem uma fazaria lá, só tinha água, só tinha água. A gente tem uma fazaria lá, só tinha água, só tinha água, só tinha água. A gente tem uma fazaria lá, só tinha água, só tinha água, só tinha água, só tinha água. A gente tem uma fazaria lá, só tinha água. A gente tem uma fazaria lá, só tinha água. A gente tem uma fazaria lá, só tinha água. A gente tem uma fazaria lá, só tinha água. A gente tem uma fazaria lá. 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 Boa! 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 Obrigado. 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 A Álcool me falou que tem guardado. Opa, opa, opa Opa, opa, opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa Opa, 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 opa E aí, senhoras e senhores. E aí, senhores. E aí, senhoras e senhores. E aí, senhoras e senhores. E aí, senhoras e senhores. E aí... E aí...